vocês vão precisar de uma bola de isopor de 75 milímetros coloque um palito de churrasco nela para servir de base para pintarmos pinte da metade para cima de preto espere secar e pinte a parte de baixo de vermelho pegue um cilindro de isopor e corte em uma espessura de um dedo lixe para dar um acabamento para finalizar pinte de preto e cole com cola quente pegue uma caixa de mdf preta e cole os moldes do mic os moldes estão aqui abaixo no box de informações e assim ficou nosso centro de mesa do mic que também pode ser uma caixa para lembrancinha espero que vocês tenham gostado não esqueça de se inscrever aqui no canal de curtir e compartilhar esse vídeo um grande beijo e até o próximo tchau e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti